Música Eu posso fazer o seu mundo não girar Ixi, nem sei se vai dar mano Quem convidou foi? Foi Marlon ou foi? Ah, se pá nós pode brotar lá Porra o bagulho tá gravando Ô rapazela, desculpa aí cara É que eu tava aqui marcando aqui pra nós ir na comemoração De 10 anos da formatura de Marlon Goss Porque ele é formado em ciências ocultas E letras apagadas, não sei nem o que é isso pai Ah, vou ficar com boné mesmo, vou jogar isso aqui pra lá Vou falar, vou fazer o vídeo pra vocês mesmo Fala minha rapazela, como é que vocês estão? Comecei um vídeo de um jeito diferente hoje É que Marlon Goss é formado em ciências ocultas E letras apagadas Então, hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês Eu vou fazer um vídeo reagindo ao novo CD De Marlon Goss, o top da galáxia Aqui quem fala é Emerson e você está No canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos a o vídeo Então minha rapaziada, como eu falei pra vocês Hoje eu vou fazer um vídeo reagindo ao CD de Marlon Goss O top da galáxia Mas hoje eu vou fazer um vídeo de boné Um vídeo diferente aqui Bah Porque eu nunca fiz, cara Mas tá da hora Até que fiquei É porque quando eu sair daqui Eu vou direto pra galáxia aqui Explorar umas galáxias aí com Marlon Goss Porque, cara Que CD é esse, hein Marlon Goss? Porra O moleque tá bravo, hein Cara, se você não viu Eu vou deixar o link na descrição Pra vocês passarem também E vir aqui comentar Porque eu sei que o cara tá, ó Tá top demais Mas antes de eu ir ao assunto com vocês Eu gostaria de deixar dois vídeos aí Que tá rolando nas redes sociais Porque o cara tá com tudo, hein Porra Até Anitta e Bel Marques Tá ligadão no CD do Marlon Goss, hein Top da galáxia Vamos lá ver esse anúncio aí, hein Porra Vai, bota o anúncio aí Marlon, querido amigo Eu quero mandar um abraço super especial pra você E desejar muito boa sorte Nessa sua jornada com Top da Galáxia Olha, a música é difícil Mas é uma coisa muito boa Prazerosa E eu tenho certeza que você vai ser Mais um vencedor Entre todos nós Um beijo bem grande E a gente se vê no carnaval Valeu Banda Top da Galáxia Com Marlon Goss Vocês vão arrasar Quebrar tudo esse carnaval Um beijo Pois é, minha rapaziada Se até Anitta e Bel Marques Já ouviu esse CD Por que você não ouviu ainda? Na minha opinião Foi um dos melhores CDs aí De Marlon Goss Logo após ele sair Do Top da Galáxia Até que Os dois CDs assim Dá pra nós dar uma comparada Que saiu quase a mesma coisa Os bordões As músicas Saiu praticamente quase igual Se você gostou da banda Top da Galáxia Com certeza você vai gostar De Marlon Goss O Top da Galáxia Então vamos lá Falar um pouco desse CD O que foi que eu achei Eu vou logo deixar a minha opinião Que CD é esse Marlon? Não, o CD tá muito top mesmo cara Sinceramente O CD Tá naquele pique hein Tá pesadão Vai bater mesmo Nos paredões aí Bem, bem, bem mesmo Então vamos lá Reagir um pouco desse CD Falar o que foi que eu achei O que eu não achei Por que Também tem algumas coisas Que eu não concordo Mas enfim Vamos que vamos Pois é minha rapaziada Nós sabemos que Marlon Goss É um dos grandes cantores De Arrochadeira Que no ano de 2015 Pra 2016 Ele ficou bastante conhecido Na banda Top da Galáxia Fazendo um grande sucesso Em todo o Brasil E os shows lotados Cara A agenda dele na época Era muito top Só que depois ele saiu Da banda Top da Galáxia Deixa eu tirar esse boneco aqui Tá me dá pra... Só que depois ele saiu Da banda Top da Galáxia E montou outros projetos Mas não surtiu Muito efeito E até que agora em 2019 Ele foi pra uma banda De lambada E acabou saindo Mas recentemente Há dois meses atrás Eu anunciei aqui no canal Que ele ia lançar um CD Na Rochadeira Que ia usar Marlon Goss O Top da Galáxia Que o CD dele ia sair O mesmo estilo Da banda Top da Galáxia E foi assim Um dos assuntos mais comentados Na Rochadeira Várias pessoas querendo saber Como ia ser o CD Se ia sair na mesma pegada Da banda Top da Galáxia E assim O CD saiu E saiu Muito top Cara Eu ouvi o CD O CD diversas vezes E assim Na minha opinião Aqui gente Eu não tenho nada Contra ninguém E assim Vocês também Tem a opinião De vocês E a opinião De vocês É a que vale A minha opinião O CD de Marlon Goss Luxury Som do Povo Foi um dos melhores CDs do segundo semestre Porque esses três CDs Com certeza Estão batendo de frente E vai ser um CD Que vai tocar bastante Nesse verão Com certeza Você vai ouvir demais Esses três CDs E cara Marlon Goss Brocou nesse CD Vumbordões São a coisa assim Que eu mais gosto E é o que mais tem Nesse CD E assim gente O CD de Marlon Goss Contém 19 faixas 9 músicas São de sua autoria Aí vem a gente falando Pô O cara lançou muita música de funk Mas assim cara O cara tá sozinho No projeto E assim Gostei demais De Marlon Goss De ter gravado 9 músicas dele Porque assim Já é demais Quando alguém tem Algum patrocínio Quando alguém tá ali Ajudando Pá Ainda dá certo Agora ele tá sozinho Nessa aí Então 9 músicas dele Já está o bastante E as outras músicas Não são músicas de funk São músicas dos mamonas Teve música que ele Resgatou aí De muito muito tempo Tipo essa aqui Eu vou deixar aqui pra vocês Vê Vamos lá Então rapaziada Ele resgatou Essa música Então assim O CD tá bastante divertido Tem música pra todo gosto Tem música romântica Tem Cara O CD tá muito top E dentro das músicas dele Tem algumas músicas Que vem se destacando aí Que a galera sempre Manda vídeo pra mim Pô Em O CD de Marlon Goss Que tá se destacando bastante aí Na rochadeira Caipirinha Eu quero ver você Com a mão na carretinha Você tá novinha Você tá novinha Você tá novinha Com a mão na carretinha Você Você Dizia um paredão Tocando Acordei assustado E vi que eu tava sonhando Eu tô solteiro Tô pegando As novinhas Tô embrasando Ela só trabalha E de sexta a domingo Ela sempre trava 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 Ela sempre trava Novinha sapequinha Vem me mostra tua conduta 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 Cara, tem uma música que tá tocando bastante Assim, uma música que eu gosto muito Ela é meio que engraçada e no mesmo tempo Ela é muito top, que é essa música Bala Hachibi Bala Hachibi Cara, essa música é demais, hein Nossa, então eu vou ver um pouco dela aqui com vocês Então vamos lá O que que eu faço, o que, amor? Bala Hachibi Bala Hachibi Bala Hachibi Bala Hachibi Bala Hachibi Nossa, rapaziada, essa música vai pegar Porque Bala Hachibi Bala Hachibi Não, essa música é top, Marlon Góes Parabéns, cara, você acertou de cheio nessa música aí Rapaziada, tem uma coisa que eu gosto demais nesse CD São os bordões E esse CD de Marlon Góes Está cheio de bordões Muito top Tirou uns bordões aí Que eu não sei nem de onde foi Esse cara Pesadão, hein E eu estava até brincando com um cara Que é inscrito aqui no canal Que o nome dele é Mael A gente estava brincando lá no meu grupo No WhatsApp Mael, se você estiver vendo esse vídeo Aquele abraço, né, não Então a gente estava vendo lá A gente estava fazendo os bordões E, cara, esses que Marlon Góes fez Saiu muito bravo, hein E eu vou falar aqui uns bordões aqui Para vocês que curtem demais E vocês também comentem quais bordões Foi que vocês gostaram mais Então vamos lá Ver os bordões de Marlon Góes Sim, cara, eu tive que ouvir o CD Diversas vezes Para me selecionar Os que, para mim, são os melhores Mas, assim, tem muito bordões Esse aqui foi o de mínimo Assim que eu pude tirar por cima Então eu vou falar aqui para vocês Então vamos lá Não entre em pânico Aumente o paredão intergaláctico E as novinhas vão dançar Brabo, hein Que atirem a primeira pedra Aquele homem que nunca foi no brega Qual foi, doido? Que atire o primeiro like Se você está assistindo esse vídeo, tá Não vale negócio de brega, não Dê o like aí O outro bordão é assim Predileta A culpa não é das estrelas A culpa é dos paredões Que bate Marlon Góes, novinha Mas não entre em pânico Muito bom esse bordão Novinha Estou te vendo pelo satélite, viu Não entre em pânico Se você é do mundo Eu sou do universo Bom também esse aqui Que para mim É um dos melhores Falei no começo do vídeo Gosto muito desse aqui Eu estou viciado nesse bordão Sinto muito pelos meus amigos Que tem união estável Sou o top da galáxia Formado em ciências ocultas E letras apagadas Caramba Mandou o Vênus Nem onde foi que ele Tirou esse negócio aqui Porque ele está muito bom E o outro bordão Que selecionei para vocês É esse aqui Que eu gosto demais Bote seus queixos Bote suas marras Depois que ligar De caixa postal Não chore Tem algumas músicas de funk Que eu não gosto muito disso Para mim foi um ponto negativo Aí Porque mais não gosto Gravou algumas músicas de funk Mas tem algumas músicas de funk Que saiu muito bom Na voz dele Então Vamos lá ver essas músicas aí Nós está no corre Né de hoje Já faz bom tempão Quem vê de longe Não entende Nossa condição Se impressiona Com esse nosso jeito de ser Quando vê os meninos Me chamou E falou Que gostou E quer Mais de novo Eu falei Calma Amor Espera Por favor Deixa eu Respirar Pois é rapaziada Para quem gosta dessas gravações De música de funk Que está aí Porque saiu muito boa mesmo Assim eu vou ouvir uma diversas vezes Eu não curto muito Mas enfim Tem gosto aí Para todo mundo Pois é Minha rapaziada Esse foi um pouco aí Reagindo ao CD De Marlongóis Se você gostou desse vídeo Cara Deixe o like Se inscreva no canal E ative as notificações Que é para você se lembrar Toda vez que eu postar Vídeo novo Aqui no canal Mas Antes de eu acabar aqui Vou me arrumar aqui Porque eu vou lá Nessa comemoração Pop Da galáxia Não entre em pânico Bebê Valeu rapaziada Aquele abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Quem quiser ir Na comemoração De Marlongóis É só ir no link Aqui Na descrição Do CD dele Que os 10 que ouvirem Primeiro Vai nessa comemoração Tamo junto Não entre em pânico Hein